Olá, dando continuidade à série de entrevistas sobre o funcionamento da Casa Legislativa, hoje estamos recebendo aqui no Câmara Entrevista Rodrigo Dias, que é secretário-geral da Casa Legislativa. Iremos conversar com ele sobre a função da mesa diretora e também a administração aqui da casa. Rodrigo, obrigada por estar conosco aqui hoje. Tudo bem, Camila, é um prazer enorme estar aqui na audiência da tela da cidadania. Rodrigo, tu estagiou aqui na Câmara, também foi diretor administrativo, tu acha que essa tua trajetória aqui na casa te ajudou para ocupar hoje um dos cargos mais disputados aqui da casa? Camila, acredito que sim, a experiência que essas funções me trouxeram e foi, acredito que pode ter sido, é uma coincidência, pode-se dizer, porque na minha trajetória eu fui estagiário em 2004 desta Casa Legislativa da Diretoria Administrativa, no qual era na época a diretora Liana e depois, no ano posterior, fui estagiário também da Secretaria-Geral. Então, na função de estagiário, na época, eu ocupei essas duas funções, além de eu já ter uma ligação também com esta Casa Legislativa de antes ainda, ao qual, em 98, eu ocupei a função de vereador júnior nesta Casa Legislativa. Vereador júnior, que bacana. A Secretaria-Geral é o principal braço da mesa diretora, qual a função da mesa diretora? A função da mesa diretora talvez seja de desconhecimento, inclusive, da própria comunidade, da maioria da comunidade. A gente fala em parlamento, ah, os vereadores, vereadores, mas acaba não sabendo de que forma funciona o dia a dia de uma Câmara de Vereadores. Além da elaboração das leis, de legislar, de fiscalizar o trabalho do Executivo junto com a comunidade, a Câmara precisa funcionar para que tenha disponível esse trabalho dos vereadores. E, para isso, vem a mesa diretora. A mesa diretora nada mais é do que um grupo de vereadores que são eleitos uma vez por ano, no final de cada ano, que coordena os trabalhos do ano posterior da Casa Legislativa. Então, a função da mesa diretora é se reunir quinzenalmente, se reúne juntamente com o presidente e eles, então, definem quais são as decisões, os encaminhamentos que precisam ser tomados no dia a dia da Casa. Quanto ao pessoal, aos recursos humanos, as questões administrativas, materiais, desde a locomoção, às vezes, de um servidor para algum curso, para alguma capacitação. Então, são várias coisas que surgem no dia a dia como se fosse uma direção de uma empresa. A empresa, ela tem uma direção e aquela empresa se reúne, aquela direção se reúne de tempos em tempos para tomar suas decisões. E, assim também, é no parlamento, então, para que a comunidade possa entender o trabalho da mesa diretora. E como é que hoje é composta a mesa diretora? Quantos parlamentares compõem a mesa? E de que forma é eleita essa mesa? A mesa diretora, hoje, ela é composta pela presidente, a doutora Maria Aparecida Brizola, pela vice-presidente, que é a professora Lucie, a tia da moto, o segundo vice-presidente, que é a doutora Adele, o primeiro secretário, que é o vereador Alexandre Vargas, o segundo secretário, que é o vereador alemão do gás, o Leopoldo Schulak, e também composta por dois suplentes, que seria, então, o vereador Admar Pozzobon e o vereador Daniel Diniz. Então, essa seria a composição da mesa diretora. Ele se reúne quinzenalmente e a mesa, então, é eleita, geralmente, geralmente não, é sempre eleita na última sessão do ano. Este ano, a gente terá a nossa última sessão prevista, provavelmente, para o dia 31 de dezembro, o qual, então, é eleita a mesa diretora. É composta, então, uma chapa e essa chapa, então, é votada pelos vereadores e, geralmente, ou pode ser uma chapa única, pode ter mais de uma chapa e essa, então, é feita uma composição com a chapa vencedora e a chapa, no caso, que não logrou êxito na eleição entre os vereadores. A partir disso, então, você faz uma composição e você forma a mesa diretora do ano posterior. Além dessa assessoria que a Secretaria-Geral dá para a mesa diretora, como é que é o relacionamento da Secretaria-Geral com os demais vereadores? A Secretaria-Geral sempre procura, então, ter um relacionamento igual com todos os vereadores, independente da mesa diretor, dos vereadores que compõem a mesa, o tratamento é igual com os 21. E, dentro disso, então, a Secretaria-Geral, ela faz essa interligação, justamente da mesa diretora, junto com os demais vereadores. Então, essa seria a função do Secretário-Geral. Dentro, também, da assessoria para a mesa diretora e para os vereadores, o Secretário-Geral, ele auxilia nas reuniões da mesa diretora. Então, através da elaboração da ata, da pauta da mesa diretora, todos esses encaminhamentos passam pela Secretaria-Geral e, também, as decisões que são tomadas pela própria mesa diretora, cabe à Secretaria-Geral, também, dar os encaminhamentos aos demais setores da casa, que seriam as diretorias e as divisões que possuem dentro da Câmara dos Vereadores. Além desse suporte nas reuniões de gabinete, que as reuniões da mesa acontecem separadas, fora do público, a Secretaria-Geral também está presente nas sessões plenárias. Que tipo de assessoria tu presta ali para os parlamentares, para quem acompanha a sessão e vê que sempre tem o pessoal ali na dianteira, sempre dando um suporte para os vereadores? Exatamente. A Secretaria-Geral, na medida do possível, porque tem outros a fazer isso também na casa, de coordenar os trabalhos gerais da Câmara dos Vereadores, mas, na sessão legislativa, na sessão plenária, o secretário-geral ouça a assessoria sempre procura estar presente na sessão. Porque, como a nossa presidente diz, nós estamos aqui na Câmara dos Vereadores para fiscalizar e elaborar projetos e dar a assessoria necessária. Então, é importante que a função maior da Câmara na questão administrativa esteja presente para tirar qualquer dúvida que possa surgir naquele momento da sessão. do que, em vez de precisar chamar o secretário-geral, que às vezes pode estar em alguma outra diligência, ter que interromper. Então, eu tomei por este ano, por prática, participar das sessões plenárias, na medida do possível, para assessorar tanto o diretor legislativo, como os demais setores que também fazem presente para que a sessão ocorra. E, na parte da administração da Casa, qual a função da Secretaria-Geral? A função da Secretaria-Geral é coordenar os trabalhos das diretorias e dos setores. Seria como se a Secretaria-Geral fosse um cérebro da Câmara dos Vereadores. Passa, então, todo o planejamento, toda a coordenação dos trabalhos da Câmara dos Vereadores é supervisionado pela Secretaria-Geral. Todo o planejamento que é elaborado durante o ano, todas as atividades. Este ano, inclusive, eu faço quinzenalmente, ou quando é necessário, uma vez por semana, eu chamo todos os diretores para fazer uma reunião, avaliar os trabalhos da Casa, o que está acontecendo em cada diretoria, quais as necessidades que cada setor precisa na questão de materiais necessários para o andamento dos trabalhos e, assim, um relacionamento com os servidores e o pessoal da Casa. Nessa questão do relacionamento com os servidores, lá na metade do ano, você passou em todas as diretorias, conversou com todos os servidores para saber como é que era a rotina, como é que eram as demandas. Dessa tua experiência, o que tu conseguiu levar para o aprimoramento dos processos da própria administração? Exatamente, Camilo. O que acontece? Às vezes, como é um cargo que exige uma responsabilidade maior, acaba, em algumas ocasiões, tendo um distanciamento do público em geral. Então, o que eu peguei e fiz este ano? Eu fui e conversei com cada servidor da Casa, com cada diretoria, cada setor, para procurar ouvir suas demandas nas necessidades gerais da Câmara. Tipo, o que cada servidor via que era necessário para o bom andamento da Câmara? Porque a gente fica aqui boa parte do dia, a gente se relaciona aqui. A nossa função é atender ao público, as pessoas da comunidade que vêm visitar a Câmara ou que vêm trazer seus anseios. E isso, às vezes, a gente acaba, muitas vezes, não nos relacionando diretamente aqui na Câmara. Então, é importante, às vezes, do servidor que presta aquele serviço de ponta lá aqui na Câmara, desde a manutenção até a parte da assessoria técnica, para que todos possam ter a mesma sintonia e possam se sentir bem no seu local de trabalho. E, como experiência, eu tive uma função, tive, muito gratificante foi isso. Porque eu consegui ouvir o anseio de cada servidor. Muitas vezes, essas demandas são ouvidas e não são levadas adiante. E, através disso, então, eu procurei ouvir cada um para ver o que pensa da Câmara do Vereador de Santa Maria como seu local de trabalho. E, com certeza, isso hoje a gente está colhendo os frutos, porque muitas coisas surgiram através dessa conversa e muito vem se aprimorando na modernização da Câmara do Vereador. Isso é uma palavra que, no primeiro dia, quando a presidente assumiu a sua função, ela colocou, então, para os cargos diretivos da mesa diretora, que assessoram ela, que ela queria modernizar a Câmara de Santa Maria. Uma Câmara com um porte que a população da cidade hoje é de 300 mil habitantes, a gente utilizar o papel ainda. Então, a gente tem trabalhado dia a dia para que a gente possa entrar nesse mundo agora que é da modernidade, da tecnologia e adotar outros meios também que hoje já estão disponíveis. A gente tem a própria Justiça Estadual Federal hoje que não utiliza papel. E por que a Câmara de Santa Maria não pode? Uma Câmara que é referência, inclusive, no centro do Estado para, no mínimo, 50 municípios. Sobre essa questão da modernização, que tu disse que seria um dos principais motes dessa gestão, pelo que tu colocou agora, o que a gente pode destacar? Este ano, então, a gente, no trabalho interno aqui da Câmara, a gente, primeira coisa, começou um estudo para implantar a certificação digital. Isso, desde o início do ano a gente vem aprimorando esse trabalho. E o que seria a certificação digital para quem está assistindo? A certificação digital hoje, para a comunidade possa entender, todos os documentos aqui na Câmara hoje são feitos através do papel. É feito um ofício, um memorando, encaminha para o setor interno aqui, e isso demanda de um gasto muito grande de impressão, de folha de ofício, que é uma folha que, inclusive, para quem pensa no meio ambiente, é uma árvore de eucalipto a mais que é cortada para que aquela folha seja produzida. Então, com essa preocupação de preservar o meio ambiente, de economia com dinheiro público, economia com dinheiro do cidadão, que é o teu dinheiro, que é o meu, a gente pensou na certificação digital, que é esses dados nada mais é do que um certificado que é emitido por uma empresa credenciada, que tem essa função de certificar a nossa assinatura, e todo o documento, então, que eu for elaborar, eu posso encaminhar para um outro setor, e a minha assinatura, então, eu digito a senha ali, eu certifico, e a minha assinatura é uma assinatura digital. Em vez de ser a assinatura na caneta, como dizia antigamente, a gente faz uma assinatura digital e aquele documento é reconhecido como verdadeiro. E já existe uma expectativa para toda a Câmara ficar dessa forma digital, sem o uso do papel? Exatamente. A gente já tem, inclusive, conversado com, aqui na Câmara de Vereadores, todos os servidores da mesa diretora e as diretorias já têm o seu certificado. A gente está nessa fase de testes ainda, então, é um sistema como se fosse híbrido, que é, então, essa migração do papel e também para a forma digital. Então, a gente está nessa fase de testes e também está desenvolvendo uma conversa com o próprio Poder Executivo, que também a ideia é todos os pedidos de informações que os vereadores elaboram ser nesta forma digital. Então, também, os gabinetes é um planejamento que também possam aderir, então, a assinatura digital e ter essa comunicação, inclusive, com o próprio Poder Executivo, dele saber onde é que está o seu pedido de informação, se está com o prefeito, se está com a secretaria e ter essa resposta de imediato. Mais fácil também de acompanhar, né? Exatamente. Inclusive, a própria Prefeitura vai poder protocolar os seus projetos de forma digital, com certificação digital, chegando em tempo real aqui na Câmara. Além da certificação digital, também tem a expectativa da implantação da votação eletrônica, é isso, Rodrigo? Exatamente. Agora a gente já está a alguns ajustes finais, então, o pessoal já está fazendo os testes necessários para que possa ser implantada a votação digital. É um sistema moderno, várias câmaras já têm, quem deve acompanhar em casa pela audiência deve ver que lá no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, hoje se utiliza esse processo de votação digital. É um processo transparente que o cidadão vai conseguir ver em tempo real ali a demanda que o vereador está votando, qual o projeto que ele está votando, aparecerá tudo em tempo real, sem qualquer tipo de especulação e também o vereador também vai poder dar esse retorno para a comunidade. Então, é um processo que é importante e faz parte do processo de modernização da gestão deste ano. A votação eletrônica, só para contextualizar, que é utilizada no plenário para fazer a votação dos projetos que entram em pauta e também agora para o final do ano, quem sabe até para a mesa diretora? Quem sabe, sim. A gente está nessa fase de testes finais, também tem a nossa questão do regimento, que está sofrendo, tem uma comissão formada para elaborar um estudo do regimento e reformar ele. Acredito que eu não posso te afirmar neste momento se a votação da mesa seguirá esse trâmite ou não. Mas, como eu te disse, é uma fase de testes agora e que vai depender, inclusive, da própria mesa diretora quais votações que serão utilizadas com a votação digital. E, a partir, sim, o ano que vem, o processo estar 100% implementado e ser usado em todas as votações necessárias do Poder Legislativo. Certo, Rodrigo. Nós precisamos fazer um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com o Câmara Entrevista. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma. Então, que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. 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 para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o secretário-geral da Câmara, o Rodrigo Dias. Rodrigo, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a função da mesa diretora, como se articula, até mesmo como se dá essa eleição da mesa. Falando sobre a Secretaria-Geral, que é o setor que tu gerencia, a Secretaria-Geral planeja e coordena todas as atividades administrativas da casa aqui. Qual a logística sistemática que chega a essas demandas? Elas vêm direto da presidência? Sim, da presidência e também das próprias diretorias ou divisões aqui da Câmara. Todas as demandas, então, acabam se centralizando na Secretaria-Geral ou, então, qualquer demanda de qualquer diretoria vem para a Secretaria, a Secretaria dá o despacho e, dependendo da necessidade ou do tipo de decisão que precisa ser tomada, é encaminhada, então, para a presidência desta casa para que tome conhecimento do assunto. Em relação às licitações, uma parte importante desse processo administrativo, como é que a Secretaria-Geral atua? Ela atua juntamente com a Comissão de Licitações, que é formada pelos servidores da casa, ou a Comissão de Licitação entra em contato com vocês? Como é que é esse trâmite? Primeiro que a Comissão de Licitação é autônoma na casa como um todo, é formada por servidores de alguns setores da casa, mas ela é autônoma para as suas decisões. Mas como que funciona um processo de aquisição de um objeto, por exemplo, para a casa? Hoje, a Câmara precisa modernizar seus equipamentos de informática. Então, primeiramente, o setor que é responsável, ele faz um levantamento desta necessidade, ela encaminha, no caso, para a diretoria administrativa, que é onde, geralmente, 90% dos processos dão origem na diretoria administrativa, de todas as necessidades que a Câmara tem. A partir disso, vai para o setor de compras, nossa divisão de compras, que faz um levantamento de preço de mercado. Após isso, a diretoria financeira, ela recebe esse processo para ver em qual dotação orçamentária se enquadra, e se a Câmara tem o recurso disponível para ser destinado para aquela aquisição. Após esse processo, então, vai para a Procuradoria Jurídica. Antes disso, passa pela Comissão de Licitações para ver em qual modalidade se enquadra, se seria dispensa, se seria tomada de preço ou um próprio pregão. Então, são modalidades que existem na licitação, que devem ser seguidas. Após isso, vai para a Procuradoria. A Procuradoria emite um parecer pela possibilidade ou enquadramento jurídico daquele processo. Chega na Secretaria Geral. A Secretaria Geral, então, faz a análise daquele pedido. Após isso, então, ele encaminha para a Presidente, que é o ordenador de despesas, então, que autoriza ou não aquela aquisição. Então, esse, em modos gerais, é todo o processo de aquisição de qualquer objeto que a Câmara necessite, até um curso para algum servidor, para capacitação, passa por esse processo que hoje a Câmara tem. É um processo bem complexo, né? Que transita por vários setores da casa. Sim, praticamente passa por todos os setores da casa, no intuito de dar uma maior transparência ao processo. Em relação ao processo legislativo, em que parte a Secretaria Geral participa? O processo legislativo, então, a gente tem o nosso diretor legislativo, hoje, que é o Sr. Glauber. A Secretaria Geral, ela atua na fase final, quando a diretoria já encaminhou esse processo. Então, ela é informada de todos os atos que a diretoria legislativa promove e, através disso, dá conhecimento aos demais membros ou servidores da casa quanto àquele ato que pode ser um ato administrativo, pode ser uma lei. Então, através disso, a Secretaria atua dessa forma. Ou, inclusive, às vezes, precisa encaminhar algum documento ao Poder Executivo ou algum outro órgão. A diretoria legislativa sempre solicita, então, a Secretaria Geral para que faça esse trâmite. Falamos um pouquinho no primeiro bloco, mas acho que dá para retomar a questão da subordinação das diretorias. Quais as diretorias estão subordinadas da Secretaria Geral? Hoje, a Câmara de Vereadores, ela se organiza. Existe um organograma, inclusive. Nós temos a diretoria administrativa, que tem várias divisões que são subordinadas a essa diretoria. A diretoria administrativa, na verdade, para que a comunidade, o pessoal que está assistindo em casa possa compreender, é como se fosse um síndico de um prédio. Todas as demandas, necessidades do dia a dia da Câmara recaem sempre na diretoria administrativa. Então, hoje é responsável, desde a gerência da disponibilidade de um veículo, da troca de alguma lâmpada ou até um próprio banheiro que possa ter estragado, passa pela diretoria administrativa para que possa fazer os encaminhamentos ou até mesmo, às vezes, a aquisição de algum item ou objeto que possa sanar isso. As demandas do dia a dia. As demandas do dia a dia, como a da casa aqui. Ele é o nosso, a gente brinca aqui internamente na Câmara, é o nosso síndico. Então, mas é um cargo de bastante responsabilidade. Eu já ocupei a sua função, inclusive. É uma função que, sem a diretoria administrativa, posso afirmar com 100% de certeza que podem parar os trabalhos da casa. Então, é uma importância muito grande. Nós temos também a diretoria de comunicação, que hoje é a senhora Thais, que é responsável, então, por toda a parte de assessoria da imprensa, da Câmara, a TV Câmara, toda a parte de comunicação. Esse relacionamento com a comunidade, com a imprensa, passa pela diretoria de comunicação, a comunicação do nosso Parlamento. Temos a diretoria de recursos humanos, então, toda a parte de pessoal, folha de pagamento, controle dos servidores, é regulada através da diretoria de recursos humanos. E temos também a diretoria financeira, então, que toda a parte dos recursos disponíveis para a Câmara e a administração dele é através da diretoria financeira. Certo. Vamos entrar em questões mais específicas, tá? Nós temos a construção do novo prédio da Câmara, né, que está parada desde 2011. E agora ela está numa outra fase, né, numa fase de definição da próxima etapa, né? O que vamos fazer com esse prédio? Qual a função da Secretaria-Geral nesse processo? A Secretaria-Geral nesse processo tem uma função muito importante. Eu posso te dizer que este ano a gente trabalhou ativamente para que o prédio possa ter uma continuidade. E o primeiro processo que nós adotamos foi um projeto que existe, que é a recuperação das patologias. Como você mesmo disse, desde 2011 essa obra, ela não teve mais seguimento. E a partir disso a gente precisa, então, uma recuperação. O que que é as patologias que realmente nós somos questionados? As patologias seriam como se fosse um curativo. Ela é a recuperação, pelo tempo que essa obra ficou parada, das ferragens, do concreto que está ali, para que possa, depois disso, ter uma continuidade da obra. Mas posso te dizer que este ano, no meio do ano, a gente abriu um processo licitatório, uma concorrência, e infelizmente fracassou, não teve nenhuma empresa interessada no processo licitatório. Veio uma empresa só, veio na visita técnica, mas infelizmente não compareceu depois no ato da licitação. Então a gente está com esse processo ainda em andamento. A gente pretende ainda, acredite-se agora em dezembro, lançar um novo edital para a recuperação das patologias. A gente vem trabalhando até porque é feita uma avaliação do porquê que esse processo não deu certo, se foi questão de valores, se estava abaixo do mercado. Então todo esse estudo técnico foi encaminhado novamente para que possa, então, o processo licitatório estar o mais completo possível para que as empresas locais ou que possam se interessar virem participar desse certame. Mas eu posso te dizer o seguinte, a mesa diretor e a nossa presidente, inclusive, ela está detida nesse processo para que possa ter um encaminhamento, um prédio aqui da Câmara. E eu posso te garantir que este ano ainda nós traremos uma boa notícia para a comunidade. Então existe a expectativa da continuidade desse prédio, da ampliação? O que eu posso te dizer é que nós estamos adotando medidas para dar uma boa solução para o prédio. Certo. O Tribunal de Contas, nesse ano, avaliou o sistema de informação da Câmara com 100% de transparência. Isso foi muito bom, né? E qual o papel da Secretaria-Geral nesse sentido? O papel da Secretaria, justamente, é já estar dentro desse processo, porque, como eu disse, é um trabalho constante que a Secretaria-Geral desenvolve, de acompanhamento de todos os setores da casa, para que depois a gente possa colher resultados como este, que foi a avaliação do Tribunal de Contas. Então, não é um trabalho que, uma determinação que a gente constrói uma meta, a gente precisa ter o 100%. Isso é através do nosso trabalho, é um reconhecimento, inclusive, eu acho que isso a gente traz para a comunidade, que a Câmara de Santa Maria, hoje, tem um processo 100% transparente. Se qualquer cidadão quiser ir lá consultar qualquer gasto que a Câmara tem hoje, seja o que for estar disponível, o cidadão, inclusive, o meu salário, o teu salário, está lá disponível, para que qualquer cidadão possa consultar todas as informações disponíveis, conforme determina a lei. Conforme disse o Rodrigo, então, quem quiser obter mais informações, né, sobre a Câmara de Vereadores, sobre patrimônio público, gasto público, pode entrar lá no www.câmara-sm.rs.gov.br. Rodrigo, então, outra diretoria, né, que tu já falou um pouquinho, ligada à tua diretoria, à tua secretaria, né, a secretaria-geral, é a diretoria de comunicação, na qual a TV Câmara está incluída, né, que, nesse ano, teve o acordo da TV aberta liberado, né, o que isso significa para a Casa? Com certeza isso é um marco, eu acho que Santa Maria tem que festejar com essa notícia de ter mais um canal aberto na cidade, para trazer informação, inclusive a informação que é do Parlamento de Santa Maria. A TV Câmara não é só do Parlamento, a TV Câmara tem que ser da comunidade, ela tem que ser aberta à comunidade. Eu acho que isso é importante porque é um instrumento de audiência que está disponível aos vereadores, ao Parlamento, mas também à comunidade como um todo, através, inclusive, da cobertura que a própria TV Câmara desenvolve hoje, através das comissões, que vai na comunidade, escuta o morador lá da comunidade, das demandas que precisa. Então, isso acho que é importante, é um canal que está 24 horas no ar hoje, que a gente sabe quem os servidores que trabalham com a TV Câmara, que trabalham com a diretora de comunicação, a gente sabe que é um trabalho de anos, acredito que seja, no mínimo, mais de 10 anos, que tem uma equipe por trás trabalhando para que a TV Câmara chegasse nesse patamar que tem hoje. Investimentos todos os anos são feitos na TV Câmara para que possam cada vez mais melhorar a qualidade. Este ano, a administração da casa não foi diferente, fez todos os investimentos necessários e a gente espera que sempre possa ter esses investimentos, porque, como eu disse, a TV Câmara não é do Parlamento, ela é da comunidade. Então, todo investimento que é feito é para que tenha um retorno para a comunidade e seja um instrumento de voz do povo, que o povo possa ser ouvido e que tenha seu canal para isso. Então, acho que é um marco importante. Este ano, a gente trabalhou muito para que chegasse esse termo de cooperação entre o Congresso Nacional, entre a Assembleia Legislativa e a TV Câmara e hoje nós temos esse resultado e temos que colher esses frutos. Lembrando que, no ano passado, a TV Câmara completou 20 anos. Sim. Antigamente só no canal 16 da NET, agora no 18.2 e também dá para acessar a programação lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara Santa Maria, aproveitando para convidar o pessoal para se inscrever lá no canal. Rodrigo, o nosso programa está acabando, mas assim, de uma forma resumida, como é que você avalia a atuação da administração até aqui? Estamos lá quase no fim do ano, como é que você avalia a administração até aqui e qual a perspectiva agora para esse último mês e meio, um mês que nós temos pela frente? Olha, conforme a determinação, eu digo pedido, da nossa mesa diretora e da nossa presidente, um ano é pouco para desenvolver várias demandas que a Câmara precisa. Mas dentro deste período, a gente procurou avançar em um ano, dez anos da Câmara de Vereadores. Muitas melhorias a Câmara precisa, muitas melhorias a gente este ano vem adotando, inclusive, às vezes a imprensa questiona a gente, ah, mas estão fazendo investimentos para poder ir para a saúde. Mas é um prédio público, é um prédio histórico, que tem hoje, no mínimo, ele tem, se eu não me engano, 125 anos e, como todo prédio antigo, ele precisa de melhorias. E todas essas melhorias a gente vem procurando fazer, desde a questão da acessibilidade, a gente tem uma preocupação com isso. A gente abriu uma licitação agora para que possam ser reformados os banheiros e possam ter acessibilidade ao cidadão. A questão da... a gente elaborou esse ano um estudo para a linguagem de Libras, para que possa ser adotado na TV Câmara, para o cidadão que assiste em casa, o cidadão que assiste a sessão. Então, isso é acessibilidade e é se tornar universal para qualquer cidadão que possa vir na Câmara. Além disso, a gente também vem adotando o processo agora. Em um ano, a gente está conseguindo, menos de um ano, posso dizer, adotar a execução do PPCI, o Plano de Prevenção do Incêndio. Então, a Câmara, mesmo sendo um prédio antigo, a gente conseguiu essa autorização e já está na fase de execução agora. Essa semana, inclusive, nós teremos a licitação para escolher a empresa que irá executar esse processo. E, fora isso, a modernização dos gabinetes, através da aquisição de computadores, como você mesmo falou, votação eletrônica, o plenário foi todo reformado. Então, são várias questões do dia a dia que a gente vem procurando executar na Câmara dos Vereadores. E isso, então, é investimento do dinheiro público e é respeito também com o dinheiro do cidadão. Então, é não colocar o dinheiro fora, é ser bem investido. E isso é o que a gente vem procurando fazer durante esse ano. Respeitar o imposto, a nossa contribuição contra o cidadão, para que possa ser bem investido. Obrigada, Rodrigo, por esses esclarecimentos sobre a administração da Casa, atualizando um pouquinho sobre o que foi feito durante o ano, para que o nosso telespectador fique a par dessas medidas que vocês adotaram. Obrigada, Rodrigo. Tá ok, agradeço o espaço, Camila, novamente. E estou sempre à disposição da TV Câmara, a Tela da Cidadania, para que possa trazer os esclarecimentos necessários à comunidade. Obrigada e a você, obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a Tela da Cidadania. Transcrição e Legendas Pedro Negri